Olá, ETs, tudo bem? Aqui é a Stella Dauer e hoje eu vou trazer para vocês um tutorial muito rápido. Pode ser que você conheça, mas pode ser que o seu amigo, o seu familiar não conheça. Então, é importante ensinar como executar uma tarefa no seu smartphone passo a passo. Você sabia que dá para compartilhar a sua internet? Essa aqui que você tem nos dados do seu celular, você pode compartilhar com outras pessoas ou até com você mesmo? Isso é útil quando, por exemplo, um amigo fica sem o plano de dados dele, precisa postar alguma coisa, ou até quando você não tem um ponto de Wi-Fi por perto e precisa acessar coisa na internet pelo seu notebook ou tablet, por exemplo, que nem sempre tem o chip de dados. Então, se você curtiu, eu vou mostrar para você aqui o passo a passo. Você só precisa ter um smartphone que tenha um plano de dados válido, né? Que esteja válido e gastando dados para você poder fazer isso. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso aqui em diversos sistemas operacionais, todos Android, mas eu vou mostrar em várias marcas para você ver exatamente onde é que fica. Então, o mais normal é, a partir da home, você vai acessar configurações. Então, ou a gente tem o aplicativo de configurações, né? Tipo, ou ajustes que podem estar aqui, ou geralmente quando você puxa a barra de controle, ele vai estar aqui em cima. Uma vez estando aqui nos seus ajustes, você vai procurar alguma coisa chamada ancoragem, roteador Wi-Fi. Aqui no caso, ó, a gente vê que nós temos vínculo aqui no da LG. Uma vez visto isso, você vai ver aqui, ó, o ponto de acesso Wi-Fi. Ativar ponto de acesso Wi-Fi e conectar outros dispositivos ao telefone via Wi-Fi. É bem isso aqui que a gente precisa. A gente vai, então, ativar. Aqui vai te dar um aviso, né? Que pode haver cobranças de dados e a bateria pode se esgotar mais rapidamente. Aqui está falando que a conexão Wi-Fi vai ser desligada. A gente pode ver que está ativado e a gente vê que fica um ícone aqui em cima na barra de notificações. Você pode e deve configurar isso. Eu já vou mostrar como configura e primeiro vou mostrar em outros aparelhos. Estou mostrando para vocês aqui no ASUS Zenfone 3.1. Vamos mais uma vez procurar os ajustes ou configurações aqui no caso, ou mais uma vez aqui em cima na engrenagem. Você vai seguir aqui, ó, para mais. E vai ver que temos ancoragem e ponto de acesso portátil. Aqui você vai mais uma vez ativar e já está ativo. Nós temos aqui, ó, o ícone mostrando que está ativo. Agora eu vou mostrar no Motorola. Esse daqui é o Moto Z2 Play. Vamos mais uma vez procurar, ó, aqui, configurar. Ou aqui em cima na engrenagem. Vamos em mais. E mais uma vez, ó, encontramos aqui roteador Wi-Fi. Basta, então, ligar. Está ligado e aqui mostra o ícone de compartilhamento de conexão. E por último, vou mostrar para vocês aqui no Samsung. A gente vai procurar aqui. Nós temos configurações do Samsung ou, assim como nos outros, a engrenagem aqui em cima. Aqui a gente vai encontrar as conexões. E em conexões nós vamos encontrar ancoragem e roteador Wi-Fi. E mais uma vez, ativar. Veja que nós temos o ícone aqui. Uma vez ativado o roteador Wi-Fi, você pode e deve configurar para que você tenha a máxima segurança nesse uso. Então, o que você pode fazer? Você pode vir aqui no próprio roteador Wi-Fi e você clica aqui e nós temos informações. Aqui você pode mudar o nome da rede, caso você não queira deixar uma rede muito comum para qualquer um saber que você está com uma rede. E mais importante, aqui você pode modificar a senha. O Android vai gerar uma senha para você, mas se ficar muito complicado, você pode escolher uma que fique mais simples. Só cuidado para não colocar uma fácil demais, tipo essa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque ele pede senha de 8 dígitos, pelo menos. E porque outras pessoas podem acessar e gastar todos os seus dados. Você pode colocar uma senha assim. E você pode acessar a partir do seu notebook, você encontra o nome dessa rede e acessa com a senha. Ou pode passar para o seu amigo também, que a partir do smartphone dele ou tablet, pode ativar o Wi-Fi dele e encontrar essa rede conectando-se com essa senha. Com essa senha escolhida, como eu falei, só ir no outro aparelho e se conectar e pronto. Mas não esquece, por favor, de desligar tudo depois que você tiver feito isso. Por quê? Porque isso daqui come bateria e pode comer os seus dados também. Então, é muito importante que você desligue depois que você utilizar, porque pode ficar aí comendo os seus dados sem você querer, sem você estar utilizando. E também vai comer muito a bateria. Você pode utilizar essa rede a partir de um Windows, de um iOS, de um MacOS. Pode utilizar de qualquer sistema. Vai funcionar como uma rede Wi-Fi comum. Então, é isso. Essa foi uma dica bem rápida, um tutorial bem interessante aqui para você, com vários sistemas. Eu mostrei para você como você ligar o seu roteador Wi-Fi, como fazer a ancoragem. Se você curtiu, deixa o seu joinha. Se não está inscrito, se inscreve no canal. A gente tem várias dicas e resenhas por aqui. Compartilha com os amigos. E tchau, tchau.